O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, deflagrou hoje a segunda fase de uma operação de combate, a entrada de celulares em presídios, tráfico de drogas e corrupção ativa e passiva na região leste. É a Operação Suíte. Helicóptero sobrevoando algumas regiões do Vale do Rio Doce e uma intensa movimentação na Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares. Foi assim que a sexta-feira amanheceu na maior cidade do leste mineiro e em outros municípios vizinhos. A ação faz parte da segunda fase da Operação Suíte, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Foram cumpridos 32 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão. Os militares conduzem os detidos à delegacia. Um deles está sob monitoramento do sistema prisional com uma tornozeleira eletrônica. Cerca de 32 quilos de maconha e outros dois de pasta base de cocaína foram apreendidos. Também foram recolhidas armas de fogo, munições, celulares, documentos e um computador. A operação tem como objetivo investigar uma organização criminosa que facilitava, mediante apagamento, a entrada de aparelhos telefônicos, drogas e outros itens proibidos em presídios do Estado. Segundo o GAECO, essa facilitação contava com o apoio de servidores públicos. Além de Governador Valadares, outras oito cidades mineiras foram alvo da atividade policial. Entre elas, os municípios metropolitanos de Contagem, Matheus Leme e Conselheiro Lafayette. Nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso e São Paulo, a operação também teve desdobramentos. A dinâmica da ação do grupo era da seguinte forma. Quando os detentos chegavam à unidade prisional, eles eram encaminhados para uma cela, que foi batizada de suíte. Eram repassadas as recomendações de como ter acesso aos celulares, locais que o sinal funcionava e onde eram armazenados os outros objetos proibidos. Ainda segundo a investigação, os presos com acesso aos celulares continuavam no comando do tráfico de drogas e crimes violentos fora das cadeias. Os suspeitos ainda faturavam alto, vendendo os aparelhos para os outros presos. Entre os períodos de janeiro de 2020 e dezembro de 2021, quando a visitação social foi suspensa devido à pandemia do novo coronavírus, foram apreendidos 359 aparelhos dentro da unidade prisional de governador Valadares. O caso segue sendo investigado e a operação suíte continua.